Música Olá meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É um prazer mais uma vez estar com você no nosso programa Conexão Teológica. Lembrando que esse é o nosso quadro, um programa DEC TV, da Assembleia de Deus, do campo de Caratinga. Hoje nós trataremos mais uma vez de um assunto muito pertinente, que eu acredito que você já tenha ouvido falar ou tenha algumas dúvidas relacionadas ao assunto. Hoje nós trataremos sobre o arrebatamento. Possivelmente você já ouviu alguém falar, já ouviu essa expressão e talvez tenha alguma dúvida sobre o tema. E nós vamos refletir sobre o tema, levantar algumas reflexões aqui para nós, no nosso programa. E para me ajudar, como de costume, a pensar sobre esse tema, o nosso professor Joás Inácio está aqui na nossa companhia. As ordens, sempre as ordens. É sempre um prazer, professor, ter sua companhia. Então nós vamos discutir, meus irmãos, acerca do arrebatamento. Eu sei que em tempos de pandemia, professor Joás, nós temos ouvido muito falar sobre arrebatamento. O povo tem levantado muito essas questões. Então nós, alguns levantamentos, algumas perguntas surgem num momento como esse. E eu já quero levantar a bola aqui para perguntar, para a gente dar um conceito ao que de fato é o arrebatamento, professor. O arrebatamento é aquele momento que o Senhor, que vai voltar, ele prometeu que voltaria, quando ele vai voltar para o seu povo, para os seus amigos, e vai trazer esses amigos para estarem onde ele está agora. Ele fez essa promessa, inclusive, nos evangelhos. A gente vê em várias passagens do evangelho, ele dizendo que quer que os seus amigos estejam onde ele estiver. Então o arrebatamento é esse momento onde ele traz os amigos para mais perto. Se nós formos conceituar assim etimologicamente a palavra, arrebatamento significa carregar pelos ares ou arrancar com violência ou de súbito. É esse, é essa a nossa crença, né? Esse arrebatamento, essa promessa de arrebatamento, ela acontecerá. Nós cremos assim, nós cremos assim. Então nós já estamos aqui conceituando o que é o arrebatamento. É o momento em que essa promessa que Jesus fez, que buscaria a sua igreja, ele acontecerá. Ou seja, é o encontro de Jesus, o encontro do noivo com a sua noiva. Nós estamos aguardando ansiosos por esse momento. Professor? Nós seremos raptados, né? Ser arrebatado é ser levado com esse ímpeto, com essa violência, né? Entre aspas aí. Uma violência no bom sentido. É, a indicação é de forma rápida, de forma, né? Porque ele quer que a gente esteja com ele depressa. De fato, o arrebatamento será num abrir, piscar de olhos, dá para a gente cronometrar isso? Olha só, é uma expressão que dá a mesma indicação de urgência, né? Um abrir, piscar de olhos, milésimos de segundos, né? Na verdade, o que a Bíblia quer não é dar um tempo, né? É de tempo mesmo marcado no relógio, mas a expressão quer dizer que será algo repentino. Muito rápido. Algo que a gente não... Mais do que cronometrar no relógio, é um momento em que alguém possivelmente não estará esperando esse... Isso. Esse momento do rápido acontecer. Há outra expressão, né? Como um ladrão que vem de noite, né? Vem na hora inesperado. Dá essa ideia também de que... E o Senhor mesmo fala, né? Porque não nos compete saber as estações, né? A hora, o tempo, as estações, né? Isso é um ponto interessante. A igreja... Isso é uma pergunta boa, professor. Já vou te levantar aqui, acreditando que o Senhor já vai caminhando em rumo a essa resposta, né? Quando é que esse tão dito arrebatamento vai acontecer? Pois é. Há, com essa reformodinha que tem hoje, né? Muitos teólogos reformados na mídia o tempo todo, né? Com seus podcasts, com seus canais no YouTube, né? Muitos desses disseminando doutrinas, assim, que não são tão ortodoxas, né? Tipo, há milenismo, né? É uma doutrina escatológica um tanto confusa, né? Mas eles estão alvoroçados dizendo essas doutrinas, né? Publicamente. E quem não concorda com esse esquema doutrinário, né? Com esses esquemas, acaba sendo achincalhado, né? Por eles, né? Eles fazem chacota, como se fossem donos da verdade. A gente vê muito disso na internet. E a gente... A nossa proposta aqui é falar do arrebatamento e da importância do arrebatamento para a igreja, né? Correntes sobre isso tem várias, né? Exatamente. Se você for dispensacionalista, você pensa de um jeito. Se você for aliancista, você pensa de outro jeito, né? Então, se você for um liberal teológico, aí, né? Converta-se. Venha para Jesus. Deus é amor. Ele quer você mais perto. Mas, fora brincadeiras à parte, né? O importante é que Jesus falou que voltaria para levar o seu povo para perto dele. Ele voltaria para os seus amigos, né? E nós devemos estar preparados para esse momento. Se você crê que é antes do milênio, depois do milênio, se você crê que nós já estamos no milênio, isso pouco interessa. Se é antes ou pós... O interessante é que você está esperando esse momento que está... Eu acredito que está muito próximo. Eu penso que mais importante do que a gente conseguir responder de quando será o arrebatamento, a pergunta que a gente precisa responder com firmeza é se nós estamos preparados para esse rápido. Pois é. A passagem de Atos, né? No capítulo 1, eu já estava com ela no gatilho. No gatilho. O Senhor Jesus, quando foi assunto aos céus, né? No momento da sua ascensão, ele diz, Acabando de dizer essas palavras, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles olhando atentamente no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, voltará da mesma forma. Então eles voltaram para Jerusalém. Da mesma forma que ele subiu, ele que prometeu várias vezes que voltaria, agora tem dois agentes celestiais dizendo a mesma coisa. Vocês estão olhando, né? Já foi, mas ele vai voltar. Do mesmo jeito que vocês viram ele subir, vocês vão ver ele voltar. Então é uma verdade bíblica incontestável, né? Jesus volta e volta logo. O anjo faz um... Esse varão que aparece para ele faz uma pergunta interessante, né? Por que vocês estão olhando para cima? Era mais ou menos igual a gente aqui perguntando, né? Que dia que é que vai acontecer esse arrebatamento? A gente fazendo, eu fazendo a interpretação do texto aqui, imagino o texto, o varão perguntando para eles assim, vocês vão ficar aqui imaginando o dia que ele volta? Até que dia? Até que momento vocês vão ficar olhando aqui, né? Vão viver a vida de vocês e estejam preparados, porque assim como ele subiu, ele vai voltar de novo para buscar vocês. Esse é o ponto que eu vinha falando aqui, né? Ele vai voltar, isso é certo. Mas até que ele volte, ele acabou de falar, ele subindo aos céus acabou de dizer, né? Vocês ficam aí, vocês vão receber poder, mas assim que vocês receberem esse reforço, vocês vão para todo canto, né? Jerusalém, Judéia, Samaria, vão pregar o Evangelho. Enquanto esse dia da volta de Jesus não chega, a igreja deve estar ativa, né? E deve estar preparada para esse dia. Esse é o ponto que, se quem estiver nos assistindo, não gravar nada do que a gente falar, mas gravar isso, né? Que você deve estar pronto, preparado, porque a volta de Jesus é algo iminente, né? E parece que a gente espera a qualquer momento acontecer, mas a gente espera não um esperar passivo, né? Um esperar ativo, a gente espera trabalhando. Mas a ideia do esperar é de esperançar, de ter esperança que ele volta, né? Isso. Isso é perfeito, essa ideia. É, da gente ter esperança, acreditar nessa volta. Então, nós vivemos esperando Jesus para hoje, que é a mesma ideia do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, quando falava do arrebatamento, ele disse, nós, aqueles que estão vivos, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos. Quando a gente faz uma interpretação desse texto, a gente observa que Paulo tinha convicção de que o arrebatamento seria para a sua geração. Ele acreditava piamente de que Jesus voltaria na sua geração. É, é, 1 Tessalonicenses 4, né? Ele diz no verso 17, 16, né? Porque o mesmo Senhor descerá dos céus. Está confirmando o mesmo que os varões confirmaram, né? E o mesmo que Jesus disse várias vezes, né? O mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, com voz do arcanjo, com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados... Olha a palavra aí, né? Arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa esperança, né? De esperançar que você acabou de apontar, está aqui no verso 18, né? Portanto, ó, isso vai acontecer, né? Alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, aquela trombeta lá de Êxodo 19, né? Isso é unânime, esse pensamento. Um som estridente, intermitente, né? Que não tem fim, é um som que perdura, né? Não tem pausa, né? Aquela trombeta de Deus, Êxodo 19, a partir do verso 16. É com isso tudo aí, né? E ele vai voltar e nós nos encontraremos com ele nos ares. Aí ele diz, portanto, né? É, diante disso tudo, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, né? É esperançar e é consolo, né? Para aqueles que esperam. Quando eu li essa expressão consolo aqui, a gente pode fazer também uma reflexão sobre isso, que me veio à mente agora. Paulo está dizendo para a gente falar sobre o arrebatamento a fim de consolar os irmãos, falando sobre a eminente volta de Cristo. Primeiro a gente pontua aqui que Paulo esperava o arrebatamento para a sua geração, para a sua época. Ele está dizendo no verso 17, depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Então isso mostra que ele estava esperando piamente e com confiança e esperança o arrebatamento para a sua geração. Segundo, Paulo está dizendo assim, console uns aos outros com estas palavras. Quais palavras? As palavras do arrebatamento. Lembre a igreja e essa lembrança do arrebatamento, ela precisa ser dita aos irmãos na intenção de consolar. Tem muita gente que não vê o arrebatamento como consolo, mas mais como medo. Será por que isso, professor? Deve ser por isso que a gente está apontando aqui, né? Independente da visão escatológica, da interpretação teológica, né? A gente deve estar preparado, pronto, para quando ele vier, nos encontrar como amigos dele. Então será que o despreparo de alguns dá mais a ideia de um desespero do que um consolo propriamente dito? Pois é, porque ele vai vir para os amigos. Esse é o ponto, né? Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. Não se amolda aos padrões mundanos. Então a gente vê uma simbiose muito grande hoje do cristianismo com o mundanismo. Não sei se quem está ouvindo a gente vai entender isso, mas há uma mistura, uma mescla de ideologias e tudo mais. O ecumenismo, a gente pode chamar do mundo. E isso é inimizade contra Deus. Então quem vive dessa forma, mesmo se dizendo cristão, quando ouve falar de arrebatamento, de fim dos tempos, do grande dia do Senhor, da volta de Cristo, dessas coisas escatológicas, quem ouve falar disso, ouve com medo. É porque não tem essa amizade estreita que garante essa certeza, esse consolo, essa esperança de que ele volte. Quer que ele volte logo. Então um conselho para você que nos ouve aí em casa, pense no arrebatamento. O arrebatamento precisa ser pensado para nós na ideia de um consolo. Foi um conselho que o apóstolo Paulo nos disse para que nós nos consolássemos uns aos outros com essa palavra, pensando acerca do arrebatamento. Como é que eu sei, professor, que eu estou de fato preparado para o arrebatamento da igreja? Dá para saber? Dá para saber. Se você ouve essa notícia, Jesus está prestes a voltar e seu coração enche de alegria, é sinal de que você está preparado para quando ele voltar. Se não é esse o caso, aí é sinal de que você deve se preparar para a volta dele. Isso implica uma vida de busca de Deus, de entrega para Deus, de compromisso com Deus, santificação e consagração, e busca mesmo, oração, leitura da palavra. É assim que a gente busca Deus. A salvação é gratuita, já está garantida. A única coisa que a gente precisa para ser salvo é ouvir o Evangelho e responder positivamente a mensagem do Evangelho. só isso que precisa para a salvação. Agora, andar com Deus é um negócio que é um processo. Andar com Deus, se achegar a Deus, para que eles também se acheguem, isso aí é um processo. Isso aí pode durar uma vida inteira. Então eu sei que eu estou preparado à medida que eu vou caminhando com Deus, à medida que a minha vida vai se gastando, abre aspas e fecha aspas no Evangelho. Eu vou me relacionando com Deus, com os meus irmãos, e eu entendo que eu estou preparado para o arrebatamento da igreja. O salmista traz uma figura muito bacana, que é a vereda do justo, que é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, cada vez mais, até ser dia perfeito, até o sol clarear tudo. Então é uma figura muito bacana desse andar com Deus. Amém. Meus irmãos, não saia daí. Nós já já voltaremos com mais algumas questões. Lembrando que nós estamos falando sobre o arrebatamento. Já já a gente volta. Deus te abençoe. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos até o dia 18 de junho 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo e 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. de Minas Gerais. Olá, meus irmãos. Nós estamos de volta com o nosso quadro Conexão Teológica, que é um programa que tem como base o nosso objetivo é falar de teologias e assuntos teológicos de uma maneira bem descomplicada para que você aprenda e desenvolva o gosto por teologia. Vamos aproveitar aqui o nosso programa e fazer uma propaganda para o nosso curso de teologia que é o IBAFEC. Né, professor? O Joás também é professor lá no nosso curso, então você também aprenderá muito sobre a palavra de Deus. Hoje, o nosso programa nós estamos falando sobre arrebatamento. Nós já conceituamos o que é arrebatamento, trouxemos aqui algumas questões sobre arrebatamento e vamos continuar aqui refletindo sobre esse assunto. A pergunta que eu faço é essa, professor. Nós falamos tanto de arrebatamento da igreja, nós temos mensagens sobre arrebatamento, não muitas mais, né, temos canções sobre arrebatamento, não muitas mais, mas temos ainda canções sobre arrebatamento. Qual a base nós temos para acreditar tanto nesse arrebatamento que a gente tanto prega? A base tem muita, nós já citamos algumas aqui, né, a mais importante é que Jesus falou, né, a mais importante dessa que a gente citou aqui, Jesus falou nos evangelhos, Mateus 24, Lucas 21, né, em várias passagens do evangelho, principalmente nesses sermões, né, de Mateus 24, Lucas 21, esses sermões escatológicos, né, que ele disse, ele falou dos sinais dos últimos tempos, os sinais que antecederiam, né, o desfecho, né, das dispensações, né, fim dos tempos é como a gente chama, né, alguém fala fim do mundo, mas é, ele falou que há sinais que mostram que isso está perto, esse dia está perto, e o arrebatamento é um dos últimos sinais aí, né, que o próprio Senhor Jesus indicou, textos como o que a gente leu de 1 Tessalonicenses 4, né, verso 14, 15, 16, né, que lá é usada a palavra, né, arrebatados, né, literalmente, e textos como Atos 1, 9, que a gente leu também, 9, 10, 11, eu estou com o Evangelho de Lucas aqui aberto, no capítulo 21, a partir do verso 5, tem o sermão profético, né, onde Jesus fala do princípio das dores, né, ele repete, os evangelistas vão narrar esse sermão, né, Mateus no capítulo 24, e Marcos no capítulo 13, é, todos os sinais que ele fala aqui, né, vão culminar com esse, com esse último sinal, que é o arrebatamento da igreja, é, a partir do verso é, trinta e quatro, ele vai dizer assim, tem de cuidar de vós mesmos para que nunca aconteça do vosso coração ficar carregado de libertinagem, de bebedeira, de ansiedades deste mundo, e aquele dia venha sobre vós inesperadamente, pois há de vir como um laço a todos os que vivem sobre a face de toda a terra, estai atentos, pois em todo o tempo orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e estar de pé na presença do Filho do Homem. Aí Jesus ensinava essas coisas, né, vai dizer que ele ensinava todo dia no templo, e ele diz nesse capítulo que os céus e a terra passarão, mas as palavras dele não. Então se ele disse que vem arrebatar os seus amigos, né, a gente, eu não preciso de mais bases do que isso, do que essas, né, mas a gente tem infinitas bases bíblicas, a gente podia citar dezenas delas aqui, a gente estava conversando, né, antes aqui no intervalo, tem dezenas de citações de textos bíblicos, sobre o arrebatamento, mas basta saber que é uma promessa que o próprio Senhor fez, saiu da boca dele, que muitos testemunhas ouviram e registraram, então, para nós já é muito o suficiente. Eu quero aproveitar que você levantou aí, professor Joás, essa ideia de Mateus 24, para a gente fazer uma análise aqui do texto, né, pensando sobre arrebatamento a partir do versículo 24, então, para você que está em casa, nós estamos lendo o Evangelho de Mateus capítulo 24, e o versículo 24, Jesus falando sobre o princípio das dores, porque a gente pensa assim, qual que é, quais são os sinais que antecederão a vinda de Cristo? Existe um sinal específico que antecede esse arrebatamento? Então, por exemplo, nós estamos em tempo de pandemia, tem muita gente que diz pandemia, coronavírus, é um sinal da volta de Cristo, veio a febre amarela, a febre amarela é um sinal da volta de Cristo, então, se você que nos ouve tem essa dúvida também, então, tem algum sinal que antecede a volta de Cristo? Nós já lemos aqui no texto, que tem vários, e nós vamos ler aqui para a gente poder fazer uma análise aqui do texto, a partir do verso 24, você que está em casa pode nos acompanhar. Versículo 4, diz assim, Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos, e ouvireis de guerras, ou de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é misté que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então, observe essa expressão aqui no final do texto, Jesus está falando de guerras, rumores de guerra, e está dizendo, é misté que isso aconteça, isso vai acontecer, mas ainda não é o fim. Jesus está dizendo, a gente continua lendo no versículo 7, por quanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são só o princípio das dores, ou seja, não é o fim, isso é só o princípio. Olha o que o texto está nos dizendo, pelos versículos que nós já lemos aqui, guerras e rumores de guerras, isso vai acontecer, mas ainda não é o fim. Quando vocês ouvirem, por quanto levantará nação contra nação, vai ter guerra, reino contra reino, vai ter fome, pestilências, vai ter terremoto, e isso também não é o fim, isso é só o princípio, está escrito aqui no texto. Nós vamos ler o verso 8 agora, mas todas essas coisas são os princípios das dores. Verso 9, Então vos hão de entregar para ser desatormentados e matar vos hão e serei odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Continuando o verso 11, E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então verá o fim. Tem algum sinal, pregador, que Jesus vai voltar? Tem sinais e tem o sinal mais importante, porque Jesus falou de questões políticas e disse, ainda não é o fim. Jesus falou de sinais da natureza e disse, ainda não é o fim, muito pelo contrário, isso é só o princípio. Quando é que Jesus disse que aí virá o fim? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações ou gentes, dependendo da versão que você tiver, aí, então, verá o fim, quando o evangelho for pregado em todo o mundo. Professor? Pois é. E tem todos esses sinais aí, que bom que você leu, tem todos os sinais aí. E os mais céticos vão dizer, mas sempre houve guerra, sempre houve terremoto, sempre houve agitação do mar, as águas sempre se agitaram. Tá, mas Jesus usou uma figura aí que é as dores de parto. Quando ele fala princípio das dores, é uma figura de dores de parto. começa forte, a dor já começa forte, mas ela vai se intensificando. Até a criança nascer, ela já multiplicou por 10, por 20, não sei, quem é mãe sabe, não sei, mas a dor vai se intensificando, vai aumentando e vai sendo cada vez mais frequente. Essa semana eu vi uma notícia de um vulcão que entrou em erupção, foi na Islândia. Eu vi. Eu vi, e eu fui pesquisar, porque eu sou curioso com essas coisas, eu fui pesquisar, e eu vi dados ali que comprovam essa conversa que nós estamos tendo aqui. Eu fui pesquisar e fui ver o número de terremotos que aconteceu só no mês de fevereiro desse ano, culminando com a erupção desse vulcão, e eu pesquisei em fontes muito boas, porque tem lá dados até de a escala, tem uma escala que mede a intensidade do terremoto, tem dados de quantidade de mortos que foram relatados e tal. Então, desde um estudo que eu achei lá da década de 80, de 1980, um dos estudos que eu encontrei, diz que no século 15 ocorreram 115 terremotos no mundo todo. Em um século, em 100 anos, 115 terremotos. No século 15. No século 16, 253. No século 17, 378. No século 18, 640. Já dobrou de um século para o outro. No século 19, 2.119. Preciso assim. No século 20, 10 vezes isso. 20 mil terremotos. E agora, no século 21, olha, eu falei da Islândia, que eu descobri lá que é um país turístico, vai muita gente lá visitar, tem muitas belezas naturais. E em 2019, foram registrados só lá na Islândia, no ano de 2019, 3.400 terremotos. Mais do que um século aí, passado. Só na Islândia. No ano seguinte, ano passado, o ano da pandemia, foram 10 vezes mais, 34 mil terremotos. Esse ano, foi 35 mil terremotos, e quando chegou, até dia 24 de fevereiro. de 24 de fevereiro até hoje, 50 mil terremotos. Só na Islândia. 50 mil terremotos na Islândia. Em cerca de um mês, 50 mil terremotos. De 24 de fevereiro até agora, menos de um mês. Um mês, praticamente. 50 mil terremotos culminando com a erupção do vulcão. Então, olha só, do século XV, que tinha 115 terremotos em 100 anos, para agora, 2021, 50 mil em um lugar só. Se teve 50 mil na Islândia, se fizer um levantamento, se fizer um levantamento global, então, pensa bem, é a ideia da ilustração que Jesus usou. Princípio de dores. A coisa vai se intensificando, vai aumentando em grau, em nível e tudo. Então, os números são assustadores. Ah, mas sempre teve terremotos. Sim, mas 50 mil em um mês? Tinha 115 em 100 anos, agora tem 50 mil em um mês. Em um lugarzinho só. É quase um por ano. Então, isso é falácia, de que sempre teve. Não, os sinais são muito claros. Jesus falou que isso era um sinal da sua vinda. Quer sinal mais claro que esse? Se falar das doenças. Não precisa falar. Não precisa nem falar. Em tempos de pandemia, não precisa nem falar. Mas, aqui no texto que você leu, no verso 29, eu vejo um sinal que também é gritante, estrondoso. Ainda lhes contou uma parábola. Ele falando desse sermão profético. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vós mesmo sabeis e percebeis que o verão está próximo. Assim também, quando vides essas coisas acontecendo, sabeis que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo isso aconteça. Os céus e a terra passarão, mas minhas palavras, jamais. Ele vai contar a parábola da figueira. Quem gosta de Bíblia sabe que a figueira é uma figura. A figueira é uma figura de Israel. E quando Jesus fala do florescimento da figueira, quando a figueira florescer, ele está falando do ano de 1948, quando Israel volta a ser um Estado-nação e é um Estado soberano. E até agora, apesar de todas as forças contrárias de OTAN, da própria ONU, Israel está de pé e vai continuar assim, já passou uma geração. Tem passado uma geração, se você considerar que uma geração bíblica é pelo menos de 70 anos, em 2018, uma geração. até 2028, ainda pode-se considerar uma geração, levando em conta o que o salmista falou, que até 80 anos, passando disso, é cansaço, enfado. Então, nós estamos na geração da figueira. Então, olha, um sinal também que salta à vista de que Jesus está voltando. e você falou do mais importante que é a pregação do Evangelho. Com o advento da internet, o fenômeno da globalização e tudo mais, o Evangelho tem sido pregado a todo canto. E aí, então, virá o fim, diz o texto. Não falta muito. Graças a Deus. Amém. Queridos, nós estamos refletindo sobre o arrebatamento da igreja. Então, se a sua dúvida era essa, qual é o sinal que antecede a vinda de Cristo? Quais que são os sinais? Nós lemos aqui inúmeros sinais que antecedem a vida de Cristo. É interessante notar que desde quando Jesus foi assunto ao céu, foi recebido ao céu, ele está voltando. Então, por isso, não é exagero eu dizer que Jesus está voltando e esperá-lo para esse momento. Porque ele disse que voltaria. Então, desde quando ele foi, ele está voltando de fato. Mais importante do que qualquer coisa é nós estarmos preparados para esse momento. Para a gente encerrar, professor, e concluir, parece que está demorando o arrebatamento. Há quem diga assim, está demorando demais Jesus voltar. É uma percepção de quem está preso no tempo, que enxerga as coisas particionadas, partículas de tempo. Ele que é eterno para ele, foi só um momento aquela ascensão lá e ele voltando daqui a pouco é só um momento. a gente falou dos sinais, eu particularmente, eu observo, eu disse que eu sou curioso com essas coisas, especificamente, erupções vulcânicas, terremotos, eu pesquiso mesmo e sou curioso, porque eu entendo que é um sinal especial. Alguém vai entender, pode até entender o errado que eu vou falar aqui, mas eu observo todos esses sinais, mas um sinal que me chama muita atenção, eu pessoalmente, estou falando, um sinal que me chama muita atenção é esse de terremotos e você vê esse crescimento exponencial num espaço tão curto de tempo, saltar de 20 mil para 50 mil, 20 mil em 100 anos para 50 mil em um mês, se você levar em consideração que lá em Mateus 28, quando Jesus morreu, um terremoto anunciou para o mundo que ele tinha morrido, e em Mateus 27, Mateus 27, 28, quando ele ressuscitou, um terremoto anunciou para o mundo que a pedra foi movida, que ele saiu do túmulo, os terremotos vão anunciar que ele está voltando também. Então eu enxergo um sinal bastante evidente também. Um dos sinais que a Bíblia diz para a gente encerrar é que nos últimos dias o amor de muitos se esfriarão. Olha só. Jesus está voltando e isso para nós é evidente para você também. A gente espera que você esteja esperando a volta de Jesus. Deus abençoe você e a sua casa. Esse foi mais um programa Conexão Teológica. que você esteja e a sua casa. E aí 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 Obrigado.